Quem vai governar? Tudo que é seu direito O rei de desfaçar Será o rei do mundo inteiro De família nobre, que meu pai troca tudo pra ser pobre Eu nunca vou entender Como é que pode por conta de uma decisão precoce? Veja sua culpa A mamãe veio a morrer Tudo, tudo, tudo e agora temos nada Comendo miséria, vivendo em desgraça Caçados a inveja, deixados na praça A sua casa foi incendiada A maldade assustada, eu não me esqueço Não vou me matar Isso eu já sei, vou dar um jeito De sobra grifé só pra poder me fringar de todos vocês Olha tudo o que você fez Tudo por culpar dessa besteira Veja sua culpa, seu fraco Cê tá arrepentido Pra te desculpas Pro capeta Seu posto Jovem, você não ouviu os boatos Que tem um demônio a solta É com plano pra conquista mais poder Mas olha só Havia um traíder em meu panto Espero que seja um engano Esperem isso de todos irmão Menos de você São os seus a trair Sangue com seu sangue Sua família Seus iguais Você não vai atirar em mim Afinal Você é fraco Igual Sua mãe Quem vai comandar o mundo E não se mais de todos Eu quero saber Só você Só você Melhor do que todos Somente você Intestino adotou Quem é que vai ser Só você Só você Escolha isso você mesmo Uma guerra ou o seu dinheiro Só tô pegando o que é meu por direitos E meus dedos Eu morro rei como se fosse peça de um jogo Protegendo quem você ataca Eu ganho toda a confiança do pouco E nojo Não é porque eu tô sorrindo Que eu tô feliz com todo esse estrago Fábricas destruídas pegaram meu panto Eu tô rindo de tão irritado Quem te deu direito Usar o nome do meu irmão Qual é o problema Um praça arrancado Não deve a ser nada pro cirurgião O que? O que tá fazendo? Pare imediatamente Escória Mãoquei de luz Eu tô dando a ordem Agora Tire o seu pé da minha frente Vem Com a fruta Libertada Você não tem pra onde correr Se eu sou criança Brincando de serem piratas Em vontade Vou entender Por causa disso Eu vou perder a vida Minha x-x-x Não tem saída Metade Dessacidade Destruída Você não vai se tornar o rei Você ganhou Você ganhou Entendeu Só pode existir Um Eu 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 Quem vai comandar o mundo Acima de todos Eu quero saber Só você Só você Melhor do que todos Somente você Investe na doutor Quem é que vai ser? Só você Só você Ei Ei Só você É Só você Só você Só você Ei Quem é o rei do mundo? Só você O rei de tudo Só você Só você Só você Ei Ei Desde que o rei dos piratas morreu Sua posição continua sem dono O rival do reino após isso Mas eu vou tocar na perigo Serão os antigos os pirrais Vou assistir quando a hora chegar A maior batalha do mundo Tá fecha e sacou nessa Hahahaha